Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente teve muito cuidado de fazer músicas que fossem duradouras, as letras. Eu, sinceramente, não esperava que fosse tanto. O cara mais jovem não tem nem tanta noção do que é o tempo. Então, eu achava que se durasse cinco anos seria um puta tempo. E já estamos a quase 35. Se o povo dá pra ver tão legal O que acontece aí no seu litoral Nós adotamos de tudo, nós queremos é mais Do alto da cidade até a beira do cais Mais que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado Que tudo é sua laia Que pode dar raia Sai da tocaia Pula na baia Agora A domina de sua praia Que tudo é sua laia Que pode dar raia Sai da tocaia Luta! 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 Luta!